Neste 28 de outubro nós queremos trazer a nossa mensagem, a nossa saudação aos servidores públicos da Universidade Federal de Santa Maria por tudo que tem feito pela instituição, uma instituição de educação que tem as suas características próprias, as suas particularidades e os nossos servidores têm sabido corresponder às expectativas que pairam sobre a nossa Universidade Federal de Santa Maria e sobre os setores onde cada um de nós envolvemos nossas atividades. Temos absoluta segurança em contar com o apoio e com a participação de todos os nossos servidores e queremos também aproveitar para cumprimentar pelo trabalho que tem sido realizado pela instituição a serviço, como dissemos, das demandas da população no campo da formação, do ensino, da pesquisa e da extensão e comprometidos evidentemente com um projeto de desenvolvimento econômico e social da região de Santa Maria e do país. Esse é o desejo, que este seja um dia também de muita reflexão e de muita tranquilidade a todos os nossos servidores públicos da Universidade Federal de Santa Maria e aos demais servidores das instituições federais.